Oi gente, Kelly Pinheiro da Bela Fiore Décor. Hoje eu estou aqui na Tomcat Studio para um evento especial para os participantes da BESH. A Tomcat Studio é uma loja super referência para itens de decoração. É uma das lojas mais fofas que eu acompanho há muitos anos, há mais de 7, 8 anos. E hoje é um prazer estar aqui conhecendo a Kingston, que é a dona da loja. Eu vou mostrar um pouco para vocês do que tem aqui. Vamos ver? Fiz para a parte de uma recepção. Uma das cores que eu mais amo, da combinação de frutas que eu mais amo, são o rosa e o preto. E aqui tem muita coisa linda. Então hoje tem mimosas, donuts para os convidados. E olha que fofura. Festinha de bailarina, que não vende só produtos específicos de festa, mas alguns itens de decoração também. Olha a linha de crafting. Muito legal. Caixas de vários tamanhos. Os guardanapos. Ai, eu acho que isso aqui não é guardanapo. Eu acho que é capa de almofada. Vou olhar depois, porque eu estou apaixonada por rosa preta. Eu quero levar muita coisa rosa preta. Olha a coisa linda. Com essa cor de tampa. Esse Maison Jar de Tomasso Tunes. Aqui as coisas são separadas por cores, então vocês vão ver as coisas mais fofuras. Aqui coisinhas de bebê para dar de presente. Olha cada coisa fofa, gente. Olha isso. Muito fofura. Eu adoro essa estampa com preto, com estrado. Eu estou querendo fazer alguma coisa muito parecida para o meu escritório. Aqui muita coisa preta e dourada. A gente está vendo muito em todas as lojas que a gente está indo. Muita coisa, até bala preta tem. Então, tagzinhos para colocar o nome dos convidados. Sacolinhas para colocar lembranças. Topo de bolo. Esses aqui são tipo bandeirinhas que você coloca. Happy Birthday. Olha os tons desses balões. Que máximo. Imagina isso cheio, hein? Então, aqui você encontra tudo para decorar a sua festa. Sempre como eu falo, personalizando com cor, personalizando dentro do tema, mas sem exagerar. Olha só que lindo. Ah, meu Deus. Esse eu vou ter que levar. Ah, canudo com lacinho. Morrinho. Lindo demais. Vamos dar uma olhada aqui no... O armário que vai dividido pelas cores. Então, ó. Algumas cores que é muito difícil da gente encontrar no Brasil. Azul marinho, por exemplo. Olha só, quantas coisas que tem. Marrom. Que eu gosto muito. Yeah. Twine de todas as cores. Eu vou levar várias. Eu não acho que você tem. Eu não acho que você tem. Eu não acho que você tem. Que legal. Eu não acho que você tem. Eu não acho que você tem. Aquelas balas, aqueles chicletes que a gente adora para decorar a festa. Isso eu já compro de tudo. Vou mostrar um pouquinho do outro lado. Olha que fofura aqui, ó. Onde ficam os talheres, os cartões. Eu estou fazendo um vídeo de novo. Eu estou fazendo um vídeo de novo. Olha só o vídeo de deporação. Cartões, posters para colocar na moldura, agendas, bloquinhos de nota, cartões de visita, sacolas, camisetas. Ai, tudo de muito bom gosto Olha só o conjunto de lápis Da Kate Spade, que eu amo As coisas da Kate Spade Tudo muito fofo Aqueles pratos que vocês costumam ver no Brasil Que a gente já tá comendo no Brasil Ai, amei esse aqui, olha que máximo A gente já tá apaixonada por essas coisas fritas E aqui já tem uma vitrinezinha de dia dos namorados Que agora a Valentine's Day é dia 14, né? E uma parede de cartões Ai, é que coisa linda aquela tote bag Muito fofa Olha que acabou de chegar uma leitura do Brasil Olha você, que dura Vem na hora que a gente tá fazendo filme Manda um beijo, olha lá todo mundo Beijo, meninas de Brasília Que bom te ver aqui E aí, como é que você tá? Bom, vou terminar só de mostrar aqui Pra poder me despedir Amo essa lojinha, essa é a última mesa Material de escritório, capinhas de celular Um monte de fofura, gente Por fim, eu vou tentar pegar a Kim pra mandar um beijo pra vocês Vamos lá, vamos lá Kim Are you taking the back here? Yeah Can we just say hello for our friends in Brazil? Hi! This is Kim, the owner of the Toncate Studio Shop She's gonna be at Bash Conference And she's saying hello to you guys Hello! And it's a pleasure to be with her So, I will translate It's a pleasure to be with you And your shop is amazing I'm sure our followers in Brazil They're loving She's actually one of the best party planners Oh, she's saying that Oh my god Thank you so much Yeah Então eu falei, a Kim falou, mandou um beijo pra todos vocês Eu falei pra ela que a loja dela é maravilhosa Uma inspiração pra todos nós A Ingrid chegou Uma querida que a gente se conhece só pelo Instagram E ela mora aqui Veio nos visitar A gente vai ter algumas horinhas aqui Curtindo a loja Então, tomara que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou, aperta gostou Aperta lá embaixo, diz que gostou Vou colocar o link da loja pra vocês entrarem e darem uma olhada Se inscreve no canal que tem mais vídeos da conferência Um beijo